A peça orçamentária é um fetiche entre parlamentares. Nove entre dez deputados e senadores querem o orçamento. Não há erro na formulação de orçamento. Há um deputado e outro que possa se enganar, mas geralmente o orçamento é elaborado para dar vantagens aos parlamentares. O ano que vem, ano pré-eleitoral, é o ano em que os deputados dão dinheiro para estados e municípios na tentativa de reeleição. É por aí. Se não houve erro, reformular no Congresso jamais. O governo vai ter que se virar, mas as emendas devem ser garantidas.